Opa, me desculpa, eu não tinha visto vocês aí. Hora de morfar. TIRANOSAURO! Ok, ok, ok. Essa com certeza não foi a melhor abertura de algum vídeo meu. Mas, e aí, jovens? Beleza? Meu nome é Charles Emanuel, eu sou dublador e você está no Dubladiano. E, cara, eu tenho uma revelação pra vocês. Eu sou um Power Ranger. Mastodonte! Cicerozáctilo! Criceratops! Migredente de sobe! TIRANOSAURO! Pois é, jovens, vocês podem não acreditar, mas é verdade. Ok, quase que totalmente verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas estreou agora um novo filme... É novo? É novo filme? O novo filme dos Power Rangers. Power Rangers? O filme. É com muito prazer, jovens, que eu falo pra vocês que eu tô dublando, ou melhor, que eu já dublei esse filme novo dos Power Rangers. Eu dublei o Jason, o... Ranger vermelho. Go, go, Power Rangers! Pra quem já acompanha meu trabalho e meu canal há algum tempo, talvez já saiba, eu não sei nem na verdade se eu disse isso, mas talvez já saiba que eu já dublei um Ranger antes. Eu dublei o Tel, o Ranger azul, no Power Rangers Jungle Fury, ou Fúria da Selva. E eu lembro que dublar o Tel, na verdade, assim, dublar todos os Power Rangers era uma coisa muito legal, porque quando eles botavam a máscara era praticamente cena de luta. Então, na hora da dublagem, era mais ou menos assim. Hiá! 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 Hiiii! 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 Ok, talvez algumas coisas aqui tenham sido um pouco exageradas, mas era mais ou menos assim, e era muito legal fazer essas reações de luta. Mas diferente do Tel, que eu dublei, não sei, acho que em 2008, vou chutar agora, eu não lembro exatamente. Diferente do Tel, o Jason fala, e ele fala, pra caramba. E eu tô muito, muito feliz de fazer parte desse universo mais uma vez. Principalmente porque agora com esse filme é tipo, o renascimento dos Power Rangers, alguma coisa assim. Não que tenha acabado os Power Rangers, né, porque tem ainda trilhões de séries passando por aí. Mas esse é especial porque agora tá no cinema, cara, é tipo realmente um ressurgimento, um renascimento daquele Power Rangers da década de 90. Porque esse filme é baseado naquela história da década de 90 que a gente conhece, sabe? E eu adorava aquilo, eu era muito fã, eu acho que eu assistia todo dia aquilo. Ou seja, Power Rangers fez parte da minha infância, assim como deve ter feito parte da infância de muitos de vocês. E eu não só assistia, como também tinha aqueles bonequinhos que viravam a cabeça, sabe? Sabe aqueles bonequinhos que viravam a cabeça? Só que eu não sei que filho levou esses bonequinhos, porque eles sumiram. Eu não sei se eu quebrei, possivelmente eu quebrei, alguma coisa assim, né? Deve ter pisado em cima, deve ter brincado tanto com aquele negócio que o bichinho deve ter perdido a cabeça. Ou talvez algum cachorro meu tenha comido, que também não é muito improvável, né? Porque assim, eu tinha bastante cachorro. E como vocês estão vendo, eu tenho esse casaco aqui do Ranger Vermelho, que eu comprei em algum evento de anime, eu não lembro agora exatamente onde foi. Vocês podem me chamar de maluco, mas eu tenho uma dúvida de onde foi, que é mais ou menos assim. Ou foi lá em Manaus que eu comprei, ou foi em Santa Catarina. Olha só, tipo, completamente diferente. Mas assim, a minha memória é uma porcaria. Eu acho que eu já disse isso pra vocês umas 300 mil vezes, mas eu não lembro disso. Só que assim, eu nunca usei isso aqui direito na minha vida. Eu acho que na verdade eu nunca usei. Exceto quando eu uso aqui em casa sozinho, e quando eu tô brincando de... E aí eu finjo que eu sou o Ranger Vermelho, e fico lutando sozinho aqui comigo mesmo no quarto. Aí de repente, é... Pois é. Mas deu certo, jovens, porque eu dublei o Jason, o Ranger Vermelho. Então, não tenho vergonha de falar que eu ficava aqui brincando sozinho no quarto, brincando de Power Rangers, brincando com as coisas aqui, com as... É... Tá bom, eu tenho vergonha. Mentira, isso não acontecia não, tá? Pô, acontecia. Ninguém nunca vai saber. Agora, voltando um pouquinho só pro lado da dublagem, eu lembro que quando eu fui dublar o primeiro trailer, eu não sabia o que eu ia dublar. Na verdade, geralmente, quando a gente vai dublar alguma coisa, quando os dubladores são chamados pra dublar qualquer coisa, filme, série, desenho, novela mexicana, a gente geralmente não sabe o que é. Então, a gente aceita o horário sem saber o que vai dublar. Por isso que eu sempre falo que pra ser dublador, você tem que ser ator, porque você tem que estar preparado pra fazer tudo. Comédia, drama, rir, chorar, se matar, cortar os puços lá, ficar que nem um doido, e é isso aí. Mas não vamos perder o foco, não vamos perder o foco. Vamos voltar aqui pro trailer. Quando eu fui chamado pra fazer esse trailer, jovens, eu não sabia, como eu disse, e, assim, eu vi a primeira cena lá e falei... Meu Deus. Eu fiquei maluco, eu fiquei louco de assistir aquilo, eu fiquei, tipo, arrepiado só de assistir um pouquinho do trailer, sabe? E eu não sabia qual personagem que eu ia fazer. Aí, a diretora de dublagem, Andréia Murud, que ela fez a Pocahontas, se eu não me engano. Desculpa, Andréia, se eu estiver errado. Ela fez aquela moça do Encantada, e ela fez coisa pra caramba, né? E eu, eu, não... Ah, ela fez a Mulher Gavião, do Liga da Justiça, no desenho também. Entre outras milhões de coisas que ela fez, só que assim eu não vou saber dizer tudo, desculpa. Mas aí eu perguntei pra ela qual que era o personagem. Na verdade, eu acho que eu nem perguntei, acho que ela mesmo que falou assim pra mim. Então, Charles, você vai fazer o Jason. Como é que é? O quê? Eu vou fazer quem? Cara, eu já tava animado só de fazer parte do trailer do Power Rangers, eu não sabia qual personagem que eu ia fazer. E quando ela falou que eu ia fazer o Jason, cara, eu explodi por dentro de alegria. Eu não sabia exatamente o que falar, cara. Eu fiquei muito emocionado, sério. Parece besteira pra vocês, mas... Eu fiquei muito emocionado ali. Talvez nem a própria Andréia saiba. Saba? Saiba. Talvez nem a própria Andréia saiba. Mas eu lembro que ela viu que eu fiquei animado, que a outra dubladora que chegou lá também, que tava fazendo o trailer, também ficou animado. Depois o próximo dublador que veio... Enfim, a gente tava muito animado. É um elenco. Os cinco Power Rangers, nós fizemos esse trabalho, eu acredito que com todo o carinho do mundo, porque acho que todo mundo ali era fã. E, por exemplo, eu falei que eu fiz parte dos Power Rangers Jungle Fury, né? Fazendo o Theo Ranger Azul. Mas eu não tenho certeza se todos os outros dubladores, os quatro Rangers, eles fizeram parte de algum Ranger. Algum Ranger. Alguma série dos Power Rangers. Eu sei que a Pamela, que fez a Kimberly, a Pamela Rodrigues, que ela fez a Agnes, do Meu Malvado Favorito, entre outras milhões de coisas, eu sei que ela falou pra mim que não tinha feito nada dos Power Rangers e que ela tava, tipo, super emocionada, super feliz de tá fazendo parte ali desse filme, sabe? desse novo projeto do, como eu falei, ressurgimento dos Power Rangers, esse renascimento. Aí a gente ficou assim, tipo, ó, cara, a gente tá fazendo parte dos Power Rangers, ela, ai, meu Deus do céu, eu nunca fiz parte dos Power Rangers, eu, ai, meu Deus do céu, vamos fazer parte junto desse Power Rangers, cara, vai ser muito legal. Enfim, foi uma loucura só, gente. Eu sei que eu tô parecendo uma criança, eu tô falando um bando de besteira, mas, assim, é sério, gente. A gente tava muito feliz, a gente fez um trabalho, com certeza, a gente se dedicou o máximo pra fazer esse trabalho, porque, como eu falei, todo mundo ali é fã, e tava todo mundo muito emocionado, muito feliz de tá fazendo parte daquilo. Então, assistam dublado, porque vai valer a pena, com certeza. Eu até tô puxando sardinha pro meu lado aqui, obviamente, mas assista dublado. Assista legendado também, depois assiste dublado. Vale a pena assistir mais de uma vez. Mas, voltando aqui pra parte da dublagem, eu não sei se vocês sabem, quem me segue lá no Instagram sabe que eu viajei em dezembro e eu tava com medo do filme ser dublado em dezembro, sabe? Eu viajei de dezembro pra janeiro. Na verdade, eu tava com medo de ser dublado, assim, no final de dezembro, início de janeiro, que era justamente quando eu tava viajando. Isso me deixou um pouquinho preocupado, eu confesso, mas, graças a Deus, deu tudo certo, o filme foi dublado depois, porque até o próprio trailer saiu em janeiro, o segundo trailer. E esse segundo trailer, jovens, esse segundo trailer deu o que falar. Primeiro, já deu o que falar pra gente, pra nós dubladores, porque, assim, a gente dublou esse trailer em preto e branco, cheio de marca d'água, assim, com o nome da empresa, nome de diretor, nome do dublador, nome do cachorrinho, nome de todo mundo, cheio de marca d'água na tela. E em preto e branco, só que muito escuro. Só que aí eu não entendi por que isso aconteceu, porque o trailer oficial, o segundo trailer oficial, ele já tinha saído pro mundo inteiro, tipo, uns 4 ou 5 dias antes. E eu não entendi, porque que a gente tava dublando aquela coisa, muito difícil de ver pra dublar, sabe? Pra achar a boca do personagem, né? Porque, assim, a dublagem, ela é interpretação e labial, né? sincronismo, mas, enfim, tá. Mas isso é uma curiosidade da dublagem, que acontece geralmente em filmes pra cinema, filmes muito importantes, mas que vocês possivelmente não saibem. Outras duas curiosidades são, quando o trailer dublado saiu na internet, eu ouvi muitos comentários de vocês reclamando de uma coisa que eu falei, que foi... Go! Go! Então, gente, isso, assim, não foi uma decisão nossa da equipe de dublagem, com certeza não foi uma decisão minha, porque, assim, eu não queria. E, pessoalmente, vai ter uma decisão errônea, porque, assim, nem no próprio original, em inglês, o cara fala go, go. Ele fala let's go! Go! E o go da tela aparece escrito, sabe? Já não preciso dublar o que tá escrito, eu vou dublar o cara que tá falando, sabe? Mas, enfim, isso é uma coisa que ficou, aparentemente, o pessoal ficou muito chateado, porque eu ouvi os comentários lá no trailer do YouTube, e a cada, sei lá, cinco comentários, um era falando muito, muito mal desse go! Go! Que eu fiz, tá bom? Que eu não fiz desse jeito aqui, mas, enfim. Porque, afinal, gol, G-O-L, no caso, pra gente é uma palavra, né? Em português. Gol! Gol do Brasil! No caso, foi gol da Alemanha, nessa parte do trailer, porque, olha... E outra curiosidade pra vocês desse trailer, que também foi um ponto negativo na parte da dublagem, jovens, e peço desculpas por isso também, não que a culpa tenha sido minha, né? Mas, assim, foi que quem fala o Hora de Morfar não foi o Zordon. Eu não entendi por que que na versão dublada botaram o Zordon pra falar Hora de Morfar, sendo que quem falava Hora de Morfar foi... Era... Foi não, era o Jason. E, assim, sempre foi o Ranger Vermelho, né? Que falou Hora de Morfar, mas tudo bem. Mas, mais uma vez, essa culpa não foi nossa, mas, mesmo assim, me desculpa por isso. Mas pode deixar que no filme tá consertado. No trailer tava um pouquinho óbvio, né? Que era o Jason que falava Hora de Morfar e não o Zordon, porque o Zordon tá lá atrás, assim, do Jason, assim, ó. Enquanto o Jason tá lá subindo no pedestal, sei lá que negócio aqui, ele falando Hora de Morfar. E depois que eu fiz o segundo trailer, depois que eu dublei o segundo trailer, aí sim é que eu fui saber que eu ia dublar o Jason no filme. Porque, assim, eu acho que vocês não sabem, mas, ou talvez já tenham reparado isso, nos trailers, geralmente... Geralmente não, mas acontece com frequência. A voz que tá no trailer, ela nem sempre vai pro filme, mas por diversos motivos. Tipo, o dublador tá viajando, que era o meu medo, como eu disse. Testes, depois que fizeram os trailers, vem os testes pra serem feitos, aí o dublador que fez o trailer não passa no teste. Ou quando eles chamam pessoas, assim, Star Talents, assim, que seriam pessoas, atores de televisão pra fazer, aí dão pé na bunda do pobre coitado do Charlie. Uh! Você não vai dublar o Jason não, fica aí, chupando o dedo, trouxa! Mas, graças a Deus, a gente continuou dublando. O dono do produto, o dono do filme, dos Power Rangers, gostou muito da nossa voz, então, pelo menos, nós cinco, os cinco Power Rangers, nós somos, nós dublamos o trailer e dublamos o filme. Ah! Mas, como eu disse, eu só descobri que ia dublar o filme depois de fazer o segundo trailer. Depois que eu soube disso, que eu ia dublar realmente o filme, eu fiquei ainda mais nervoso. Porque eu tenho uma preocupação muito grande do personagem ficar com uma voz muito infantil. Eu sou conhecido, digamos assim, por fazer personagens engraçados e personagens mais infantis, adolescentes infantis. Só que assim, eu tenho 28 anos! Só que eu faço esses personagens desses tipos característicos porque minha voz não amadureceu muito. Na verdade, nem eu amadureci direito, né? Mas tudo bem. Mas, continuando aqui para a parte da voz, eu estava preocupado da minha voz não ser, digamos assim, grave o suficiente para encaixar direito com o personagem do Jason, sabe? Então, eu pedi para a diretora para me chicotear, para puxar minha orelha sempre que minha voz ficasse leve demais. Por que isso? Porque além de não combinar com o personagem, uma voz adolescente muito leve, eu não queria que vocês, os fãs, falassem assim, de primeira. Nossa, olha lá, é o mesmo dublador do Ben 10! Não, eu não quero isso de jeito nenhum, até porque a voz do Ben 10 não tem nada a ver com o personagem. Eu prefiro mil vezes que vocês falem assim. Nossa, que voz de homão da porra! Tá a voz do Rony Weasley do Harry Potter, tá a voz do Magnus Bane de Shadowhunters, do Kai do The Vampire Diaries, tá a voz do Bimo do Hora de Aventura! Ok, não. Mas enfim, jovens, essa era a minha preocupação. Mas eu prometo a vocês que eu me esforcei pra caramba pra dublar esse personagem. Foram três dias muito, muito difíceis de dublagem e isso só da minha parte, tá? O filme todo demora bem mais do que isso. Mas ao mesmo tempo que foi difícil, foi muito, muito agradável de poder fazer parte disso, de poder estar nesse universo de novo, ainda mais desse novo filme que tá maravilhoso. E eu espero que vocês curtam pra caramba a dublagem, o filme em si, porque sério, tá muito bom. E só uma outra curiosidadezinha aqui. A gente gravou o filme do mesmo modo que a gente gravou o trailer, o segundo trailer. O primeiro trailer, eu não lembro se era em preto e branco, mas eu acho que era assim, mas eu não vou confirmar pra vocês, mas isso também não é muito importante, mas vamos voltar aqui porque eu tô falando que eu já tô perdendo o ar e perdendo o foco. Como eu disse, o segundo trailer tava cheio de marca W, preto e branco, né? O filme foi a mesma coisa, pra dublar o filme foi a mesma coisa. Agora, essa curiosidade que eu tô falando pra vocês não tem a ver com isso. Ela tem a ver com isso, mas tô enrolado. Essa curiosidade que eu tô falando pra vocês não é essa curiosidade repetida de estar preto e branco, cheio de marca d'água na tela, não. É que é o seguinte, quando os Rangers botaram a armadura, imagina quando eles estão lutando lá, estão na ação, e aí você tá dublando o filme e o seu personagem, só que tá em preto e branco. Como é que você vai diferenciar cinco personagens de cinco cores diferentes num filme preto e branco? Mas assim, eu usei uma tática meio que óbvia que foi a seguinte, eu já descartava as meninas porque na armadura delas elas tinham peito, né? Porque afinal são meninas e geralmente as meninas têm peito. Então as que tinham peito não faziam reação de luta, por exemplo. Mas aí ficava complicado depois, e os outros três que sobraram? O vermelho, o preto e o azul? Só digo uma coisa pra vocês. Foi complicado. Mas agora, em termos de filme, eu acho que vocês vão curtir muito os personagens, vocês vão se identificar com os personagens, vocês vão até criar um vínculo com os personagens de certa forma que quando acontecem certas coisas no filme, vocês vão... se emocionar. Quem é manteiga derretida vai até chorar, é sério. Porque os personagens são desenvolvidos de uma forma bem legal e o filme em si ele é desenvolvido de uma forma bem legal, pelo menos nessa parte dos personagens que eu pude presenciar. E pelo que eu vi, o filme tem um equilíbrio muito bom entre seriedade, entre um filme, digamos assim, de um super-herói, digamos, mais sério, tipo, sei lá, Batman da vida, com aquela coisa meio louca da década de 90, que era da série original, aquela coisa meio trash, meio bagaceira, sabe? É uma mistura dos dois, é um equilíbrio dos dois. E eu acho que isso, até onde eu vi, ficou muito bom. Até porque não dá pra fazer, digamos assim, um filme de super-heróis muito sério, porque Power Rangers nunca foi uma coisa muito séria, né? Vamos combinar aqui. Mas é isso, jovens, eu acho que se vocês forem ao cinema assistir esse filme, dublado, legendado, enfim, não importa, eu acho que vocês vão curtir pra caramba, porque vai ter muita comédia, vai ter essa partezinha do grama que eu disse, que vocês vão se emocionar. Enfim, o filme tá bem legal, tá muito legal, tá bem legal, tá muito legal, se decide, Charles. E quem assistiu dublado, fala aí pra mim, bota aqui nos comentários o que vocês acharam do filme dublado, não só do filme em si, fala também do filme, obviamente, o que vocês acharam do filme, se eu não tô falando nenhuma besteira aqui, né? Porque eu tô super valorizando esse filme, porque eu gostei pra caramba. E como eu disse, quem assistiu o filme dublado, por favor, fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam da dublagem e o que vocês acharam da minha dublagem no Jason, porque eu, assim, eu falei pra vocês que eu me dediquei pra caramba, me esforcei pra caramba, mas eu ainda tô meio apreensivo com a resposta de vocês, eu quero esse feedback de vocês. Mas foi isso, jovens, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, de compartilhar e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Um beijo pra quem gosta de beijo, um abraço pra quem gosta de abraço e... fui! Aí, bem 10, sabe que horas são? Hora de morfar. Nossa, que horas são os vídeos da vida! Afinal, eu comecei mal, né? Tinha que terminar mal também. Hora de morfar. Trig, dente de sabre, nossa, esse vídeo não era nem o meu, gente. Fui!